2ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 Eu, Paulo, Isilas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que Ele vier para ser louvado por todo o seu povo. E para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. e vocês serão elogiados por Ele por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segunda Carta aos Tessalonicenses, Capítulo 2 Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte. Não se perturbem facilmente. Não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixe que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês a quem o Senhor ama. Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. que o próprio Jesus Cristo o nosso Senhor e Deus o nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme enchem o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. A CIDADE NO BRASIL Segunda Carta aos Tessalonicenses Capítulo 3 Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. e o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar, não temos recebido nada de ninguém sem pagar, na verdade trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos sem parar dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. porque quando estávamos aí demos esta regra, quem não quer trabalhar que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fiquem envergonhados. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto, Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Amém.